Simplesmente, ardente paixão Tocando o meu, no seu, no nosso coração Chama que vem! Queria viver com você um conto de fada Uma linda história, um final feliz Um filme com cena de ação, paixão e romance Que tá aqui meu coração, mesmo sabendo que é ficção A realidade dói, sem você eu fico perdido Homem-aranha, vinha Mary Jane Super-homem, a sua loura eslém Até o ovo tem o seu amor A bela tomecida, um beijo do príncipe acordou Homem-aranha, vinha Mary Jane Super-homem, a sua loura eslém Até o ovo tem o seu amor A bela tomecida, um beijo do príncipe acordou Como eu queria ter você aqui Seria o homem mais feliz do mundo Feito uma criança ao ver Papai Noel Como eu queria ter você aqui Não é que fosse só por um segundo Subir suas tranças e tocar no céu Minha Rapunzel Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões A realidade dói, sem você eu fico perdido Homem-aranha, vinha Mary Jane Super-homem, a sua loura eslém Até o ovo tem o seu amor A bela tomecida, um beijo do príncipe acordou Homem-aranha, vinha Mary Jane Super-homem, a sua loura eslém Até o ovo tem o seu amor A bela tomecida, um beijo do príncipe acordou Como eu queria ter você aqui Seria o homem mais feliz do mundo Feito uma criança ao ver Papai Noel Como eu queria ter você aqui Não é que fosse só por um segundo Subir suas tranças e tocar no céu Minha Rapunzel Pois quando está sozinha, liga toda hora Tá faltando carinho e edição da história Aceita de uma vez essa vontade louca De me amar Simplesmente a grande paixão A arte, bebê Vê se para logo com esse jogo De ficar brincando com meu coração Diz pra todo mundo que sou bobo Que pra você não passo de uma condição Pra que mentir? Fingir que não me ama mais Você sabe que esquecer de mim É tarde demais Pois quando está sozinha, liga toda hora Tá faltando carinho e edição da história Aceita de uma vez essa vontade louca De me amar Pois quando está sozinha, liga toda hora Tá faltando carinho e edição da história Aceita de uma vez essa vontade louca De me amar Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O Rei dos Paredões Vê se para logo com esse jogo De ficar brincando com meu coração Diz pra todo mundo que sou bobo Que pra você não passo de uma condição Pra que mentir? Fingir que não me ama mais Você sabe que esquecer de mim É tarde demais Pois quando está sozinha, liga toda hora Tá faltando carinho e edição da história Aceita de uma vez essa vontade louca De me amar Pois quando está sozinha, liga toda hora Tá faltando carinho e edição da história Aceita de uma vez essa vontade louca De me amar De me amar Vê se para logo com esse jogo Vê se para logo com esse jogo Tá faltando carinho e edição da história Aceita de uma vez essa vontade louca De me amar E assim se relaciona com essa vontade de mim Não me amar Perdoe E assim se relaciona com a palavra Mai E assim se行 Não me amar Mais uma vez ele te feriu É a última vez que ele vai pôr a mão em você Te machucar, fazer sangrar Te humilhar, fazer chorar seu coração Não tenha medo, denuncie Deixa ele vir morar comigo Deixa ele vir morar comigo Estou aqui, seu defensor Eu vim pra te buscar, vou te amar E onde ele bateu, eu vou te beijar Eu só quero curar suas feridas Não tenha medo, denuncie Deixa ele vir morar comigo Já ele vir morar comigo Porque eu sou seu anjo Seu defensor Eu te amo Enquanto eu tiver vida Vou te defender Meu amor, nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Eu te amo Enquanto eu tiver vida Vou te defender Vou te defender Meu amor, nunca mais ele vai te bater Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões Estou aqui, seu defensor Eu vim pra te buscar, vou te amar E onde ele bateu, eu vou te beijar Eu só quero curar suas feridas Não tenha medo, denuncie Deixa ele vir morar comigo Deixa ele vir morar comigo Porque eu sou seu anjo Seu defensor Eu te amo Enquanto eu tiver vida Vou te defender Meu amor, nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Eu te amo Enquanto eu tiver vida Vou te defender Meu amor, nunca mais ele vai te bater Hoje eu vejo que não consigo entender o que houve entre nós Eu ainda consigo ouvir tua voz me dizendo o que já sei Tudo tem um começo e um fim Eu vejo a dor em seu olhar E mesmo sem querer eu te deixo partir Pra que possa tentar ser feliz outra vez Recomeçar E quando eu me pego em suas memórias Fecho um espelho contando histórias Sei que é difícil Sei que é difícil de esquecer essa dor E quando penso no que vivemos Fecho meus olhos Me pego no tempo Pra mim não acabou Tudo tem um começo e um fim Eu vejo a dor em seu olhar E mesmo sem querer eu te deixo partir Pra que possa tentar ser feliz outra vez Recomeçar E quando eu me pego em suas memórias E quando eu me pego em suas memórias Vejo um espelho contando histórias Sei que é difícil de esquecer essa dor E quando penso no que vivemos Fecho meus olhos Me pego no tempo Pra mim Pra mim Sei que você vai seguir Mas eu não vou desistir Eu espero que você se entregue nesse amor Sei que você vai seguir Mesmo com a dor Vai lembrar de mim Simplesmente Mais um show com a qualidade Deivinho gravações Deivinho gravações O rei dos paredões Simplesmente Sentei paixão E quando eu me pego em suas memórias Vejo um espelho contando histórias Sei que é difícil de esquecer essa dor E quando penso no que vivemos Fecho meus olhos Me pego no tempo Pra mim Não acabou Hoje eu vejo que não consigo entender o que houve entre nós Por que agir assim? Mentir pra mim Me prometendo o céu Dizendo que me ama Um grande abraço Para o nosso produtor Walter Russo Aquele abraço Meu brother Valeu Valeu Meu Deus Te entreguei minha vida Confiei e deixei em suas mãos Pensei que fosse um anjo Pensei que fosse um anjo Mas foi pura ilusão Mais uma vez Mais uma vez quebrei a cara Você me demonstrou ser mulher de momento E enganou ainda mais Brincou com meu sentimento Por que agir assim? Mentir pra mim Me prometendo o céu Dizendo que me ama E aí? Quando o cheiro da rua Eu abro essa porta Eu te trato o cheiro Quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em sua cara Por que agir assim? Mentir pra mim Me prometendo o céu Dizendo que me ama E aí? Quando o cheiro da rua Eu abro essa porta Eu te trato o cheiro Quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em sua cara Mais uma vez quebrei a cara Você me demonstrou ser mulher de momento E enganou ainda mais Brincou com meu sentimento Por que agir assim? Mentir pra mim Me prometendo o céu Dizendo que me ama E aí? Quando o cheiro da rua Eu abro essa porta Eu te trato o cheiro Quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em sua cara Por que agir assim? Mentir pra mim? Mentir pra mim Mentir pra mim Me prometendo o céu Dizendo que me ama E aí? Quando o cheiro da rua Eu abro essa porta Eu te trato o cheiro Quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em sua cara Eu vejo a mentira estampada em sua cara Eu vejo a mentira estampada em sua cara Estou te enviando a última mensagem Depois de tanto tempo Arranjei coragem Pra te dizer que o nosso caso acabou Já não suporto mais as dores desse amor Você até me quer Mas é sem compromisso Eu te amo tanto E o pior é isso Escrevo esse texto cheio de emoção Com lágrimas nos olhos e no coração É a última mensagem Que eu envio pra você Eu vou tentar te esquecer Não posso deixar que meu mundo Desabe É a última mensagem Que eu envio pra você E nem precisa responder Depois que acaba de ler Apague A minha última mensagem Você até me quer Mas é sem compromisso Eu te amo tanto E o pior é isso Escrevo esse texto cheio de emoção Com lágrimas nos olhos e no coração É a última mensagem Que eu envio pra você Eu vou tentar te esquecer Não posso deixar que meu mundo Desabe É a última mensagem É a última mensagem Que eu envio pra você E nem precisa responder Depois que acaba de ler Apague Apague A minha última mensagem A minha última mensagem A minha última mensagem Ela está com outro alguém E eu sozinho Sem ninguém Jogado 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 Largado Jurou amor E tudo mais Como é que pode ser capaz Manda seu amante Manda seu amante embora Não Perdoe Perdoe tudo o que tu fez Mas não vou ser seu ex Jogado Jurou amor Jurou amor E tudo mais Como é que pode ser capaz Manda seu amante embora Porque seu amante Porque seu amante Porque seu amante está voltando agora E não vai ser seu ex Não 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 vai ser dessa vez Que eu vou ser seu ex Não Perdoe tudo o que tu fez Mas não vou ser seu ex Não 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 vai ser dessa vez Que eu vou ser seu ex Não 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 Eu vou ser sua ex Deus Cântico Não, não vai ser dessa vez que eu vou ser seu ex Não, perdoo tudo que tu fez, mas não vou ser seu ex